Fala pessoal, eu sou o Rafa Menezes, bem-vindos ao Rafa Brand News, a sua dose maromba diária. E com a mesma roupa aqui, cara, com a roupa do Goku aqui, é claro, pra dar aquela sorte, moleque. Se você também gosta de Dragon Ball, deixa lá embaixo nos comentários. Qualquer outro anime, qual que é o seu anime favorito? Deixa nos comentários lá, cara, porque eu sou otaku, velho. Que isso? Você? É maromba e otaku? Deixa eu saber lendo no comentário também, porque eu acho que tem muito, muito otaku, cara, no mundo maromba. É engraçado isso. E se você acha o Chris Bumpster a cara do Scanner, você deve saber quem é o Scanner. Se você não sabe, você não tá entendendo nada do que eu tô falando até agora. Se você acha que o Chris Bumpster é o irmão do Scanner, deixa aqui embaixo também. Mas vamos direto ao assunto aqui, cara. Falamos um pouquinho sobre a iluminação do Europa Pro. E recentemente o Nick Strength & Power recebeu um ADM de um dos organizadores do Europa Pro. E ele, na verdade, no vídeo atrás, ele acabou descendo a linha, cara. Falou mesmo, mas poxa, que luz é essa? Você tá querendo favorecer quem? Tipo, no caso, favorecer assim com a luz fazendo um show, assim, com a luz um pouco mais forte. Atrás do atleta sendo que assim, com isso, deixar tudo nublado aqui na frente pra aquelas pessoas que estavam assistindo. Eu sei que alguns falaram assim quanto à live, o conceito de... Na live tava ruim, mas lá para os jurados tava bom também. Só que o problema, pessoal, é que pessoas pagam pra ver aquela live. Poxa, pelo menos a luz deveria ser um pouco melhor. Eu acredito realmente que a luz estava ruim. Por isso que eu, pelo menos, perguntei pra vocês. Se vocês acham que a luz estava ruim também, deixem nos comentários. E eu realmente achei que estava ruim. Mas então, um dos organizadores, mais especificamente o cara aqui, que bate as fotos e posta no NPC News, falou realmente que sentiu um pouco dessa diferença, assim. Realmente, ele, mesmo dele levando lapada lá do Nick e dos fãs, ele foi muito humilde, cara. Foi uma coisa bem interessante. O cara não precisava fazer isso. Ele foi humilde falando, assim, que, poxa, realmente reconhecemos a crítica e ela é bem válida. Realmente, vocês falaram. Vamos agora ter um pouco mais de carinho com os fãs e vamos mudar isso. Vamos realmente ver o que dá pra se fazer, assim. Agradeceu ao Nick e a todas as pessoas que vieram a criticar eles. Porque assim, né? Dá pra melhorar com crítica. Aquela crítica construtiva. Não só falando, ah, não sei o que. E xingando a mãe. Enfim, não é isso. Não é assim que se resolve as coisas. Se você não gosta, mostra por que você não gosta. Isso, isso, isso. Assim, ah, tudo bem. Foi isso aqui? Se eu concordo, eu vou mudar. Se não, eu vou explicar por que eu não concordo. E assim foi com eles também. Eles realmente acreditaram e receberam críticas também de pessoas da live. Pessoas que viram que a Cláudia não estava muito boa. A iluminação não estava boa. Até comentamos quanto a ter uma iluminação padrão para os shows da FBB Pro League. O que vocês acham? Deveria ter uma iluminação padrão? Todas as iluminações, assim, pelo menos de frente, assim, o show de luz depois com as apresentações individuais, aí é com eles. Mas pelo menos quando vemos, assim, nos combates, mesmo nos confrontos, deveria ser uma luz padrão? Eu acredito que sim, mas deixa nos comentários se vocês acham que sim ou não, pessoal. É bem, basicamente, essa notícia. Realmente eles responderam, reconheceram o erro e agora vão procurar melhorar no Europa Pro, pelo menos. E agora com os outros, assim, vai ser com o tempo, né? Os fãs foram ouvidos, pelo menos. Tá bom, pessoal? Se vocês gostaram desse vídeo, cara, deixa no like lá embaixo. Eu estou realmente sem tempo para fazer um vídeo um pouco mais elaborado. Eu quero ver, quero fazer comparações, combates e fazer um monte de coisas bem top para vocês. Mas realmente eu estou, cara, sem tempo. Realmente a minha família é a minha prioridade. Eu tenho que dar... Vocês sabem também, meu filho está com quatro meses, agora acabou de nascer, basicamente. E eu preciso dar aquele suporte para a minha esposa. Tá bom? Muito obrigado mesmo, pessoal. Muito obrigado mesmo. Estamos quase chegando. Nas quatro mil horas. Tenham todos um ótimo dia ou noite ou tarde, dependendo do hora que você está vendo esse vídeo. E nos vemos na próxima.